Querido Deus, Pai nosso que estás no céu, Tu és fiel, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és santo, 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 como Tu és santo. Tu és grande, muito grande, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades, perdoa as nossas falhas, meu Deus. Deus, nos perdoe, porque pecamos com pensamentos, com palavras, com ações. Deus, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Nós queremos, Senhor, viver no pé da cruz, no Teu esconderijo, no centro da Tua vontade. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó meu Senhor da glória, tem misericórdia. Tem a misericórdia de nós, ó Deus, ó Deus, tem a misericórdia de nós, tem a misericórdia de nós, ó meu Senhor. Eu não sei, meu Pai, o que esta pessoa passou na infância, na adolescência. Mas eu te peço, meu Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Porque muitas coisas que nós passamos, ó Pai, tem causado em nós marcas, tem imprimido em nós marcas. Ó Deus, ó meu Senhor da glória, meu Senhor bendito, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Jesus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós queremos, meu Senhor, te servir, queremos te agradar, queremos te glorificar, queremos te adorar, queremos, queremos, nós queremos produzir, 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 para te agradar, para te glorificar, para te exaltar, para te bendizer, para te honrar. Nós queremos, Senhor, nós queremos, Senhor, ser usados pela presença, aleluia, do teu Santo Espírito. Queremos ser usados pelo teu Espírito Santo, nós não aceitamos ser usados pela carne maligna. Nós não aceitamos ser usados para envergonhar o teu Evangelho, para envergonhar a tua Palavra. Nós queremos ser usados para glorificar o teu nome, para propagar o teu Reino, para propagar o Evangelho da Paz, para propagar a vida, para propagar a salvação, para propagar liberdade, libertação. Oh, Deus, Deus, tenha misericórdia, 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 nos blinde, nos blinde, nos blinde, nos blinde, nos blinde, blinde a nossa mente, blinde o nosso coração. Vai blindando o coração do teu povo nesta madrugada Limpa, limpa, limpa a mente Limpa a mente da perversidade Limpa a mente, limpa a mente Limpa a mente da perversidade Limpa a mente de fantasias malignas Limpa a mente, limpa a mente Limpa a mente de todo pensamento maligno Limpa a mente, limpa a mente Limpa a mente, limpa a mente Limpa aí Jesus Limpa, Jesus, limpa Limpa o coração Limpa, limpa este corpo Limpa, 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 limpa Limpa, 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 limpa Limpa, limpa, limpa de todo o vício O vício do craque O vício da maconha O vício, o vício O vício, o vício da pornografia O vício, o vício O vício da perversidade sexual O vício, o vício O vício, meu senhor O vício da bebida alcoólica, do cigarro O vício, todo o tipo de vício Limpa, 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 limpa Limpa, 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 limpa Liberta, 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 liberta Em nome de Jesus, liberta Liberta, 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 liberta Liberta, liberta, liberta Em nome de Jesus Liberta, 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 liberta Liberta, liberta, liberta Liberta, liberta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, liberta, 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 que correntes sejam quebradas nesta madrugada, em nome de Jesus, que correntes sejam quebradas nesta madrugada, em nome de Jesus, Que correntes sejam quebradas agora em nome de Jesus Que todo mal, que todo mal, que todo mal Venha cair por terra agora nesta madrugada Agora, 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 é agora, é já Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Visita, 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 visita Espírito Santo de Deus Vai visitando, vai visitando, vai visitando, vai visitando, vai visitando, vai visitando, vai visitando visitando, vai fazendo, vai realizando vai fazendo, realizando liberta, 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 liberta liberta, 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 liberta liberta, liberta, liberta liberta, 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 liberta liberta, que a carne venha morrer hoje, que a carne venha morrer os desejos da carne venham morrer e que o teu santo espírito pai, venha descer sobre nós venha descer sobre a nossa vida venha descer sobre a nossa mente venha descer sobre o nosso coração que a tua presença Aleluia, Espírito Santo esteja dentro de nós Espírito Santo, produza em nós Aleluia, frutos que glorificam o nome de Jesus Produza em nós, palavras que glorificam o nome de Jesus Produza em nós, ações e atitudes que glorificam o nome de Jesus Ah, Espírito Santo, nós te queremos Espírito Santo, nós precisamos Espírito Santo, vem, 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 vem Jesus, Jesus, nós queremos receber Aleluia, o Espírito Santo O Espírito Santo, um pouquinho mais Aleluia, nós queremos receber Nós queremos receber Nós queremos receber Nós queremos receber O mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo Espírito Que Pedro recebeu Que Tiago recebeu Que João recebeu Que Paulo recebeu Que Estevão recebeu Queremos também receber Nós não aceitamos Nós não aceitamos Que a carne nos domine Nós não conformamos Com a carne nos dominando Nós não queremos Nós não queremos atrapalhar A Tua obra Em nossa vida Nós queremos ser usados Aleluia Pelo Teu Santo Espírito, Deus Pela Tua Santa Presença Nós queremos ser usados Pela Tua Presença Espírito Santo em nós Aleluia, Jesus Louvado seja o nome do Senhor Vai visitando nesta madrugada Cada pedido de oração Cada necessidade Vai visitando nesta madrugada Cada vida Cada pessoa Cada vida Meu Pai, vai neste momento Vai neste momento, por favor Vai neste momento, por favor Respondendo a oração Dos Teus filhos Em nome de Jesus Que enfermos Sejam curados aqui Porque contra fatos Não há argumentos E quem desdenha Critica Zomba Ao ver o Senhor Sinais Sobrenaturais Não vão ter argumentos Vão ter que aceitar Que o Senhor É Deus em Israel Ah, meu Senhor Da Glória Ah, meu Senhor Da Glória Ah, meu Senhor Da Glória Ajude a Tua filha A superar isso Ajude o Teu filho A superar isso Ah, meu Senhor Da Glória 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 Vai tocando, meu Senhor Vai tocando, meu Senhor Vai tocando, meu Senhor Vai tocando, meu Senhor Vai tocando Vai tocando Vai tocando Vai tocando Realiza, Senhor Deus Realiza em nós O Teu querer É a Tua vontade É Te ouva A cara Em nome De Jesus O Teu Filho Amado Em nome De Jesus Aleluia 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 Vai tomando Meu Pai Querido Vai tomando Em Tuas mãos Vai tomando Em Tuas mãos Vai despertando Nesta madrugada Mais pessoas Para orar Vai despertando Nesta madrugada Mais pessoas Para clamarem Vai despertando Nesta madrugada Mais pessoas Vai, Senhor Vai Espírito Santo De Deus Vai no Brasil Fora do Brasil No Japão Senhor Deus Em todo canto Estados Unidos Itália Europa toda Senhor Vai visitando Argentina Chile México Peru Vai despertando Pessoas Para orarem Conosco Aqui Vai despertando Pessoas Para aclamar Para buscar Para interceder Levanta Um exército Meu Pai Nesta madrugada Para orar Um exército Meu Pai Querido De soldados Valentes Vivos Na Tua presença Vivos Na fé Vivos 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 Levanta 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 Santo Santo, 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 santo... Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus Jesus, 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 Jesus Oh Jesus, oh meu Jesus Jesus vai renovando vai renovando as forças de alguém vai renovando a fé de alguém vai renovando a fé, vai renovando as forças de alguém 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 ah meu Jesus da glória tome em tuas mãos tome em tuas mãos tome em tuas mãos tome em tuas mãos vai visitando o lar o lar, o lar, o lar da tua filha visita o lar do teu filho vai restaurando meu Deus tem misericórdia tem misericórdia Senhor tem misericórdia meu Senhor tem misericórdia, misericórdia visita meu Senhor, visita visita a saúde, visita a saúde visita a saúde do teu filho visita Senhor a saúde da tua filha restaura, restaura, restaura por favor meu Jesus por favor, por favor aleluia 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 Aleluia, Senhor. Tu sabes de tudo, tu sabes, meu Senhor, dos pensamentos, das palavras, das ações. Tu sabes de tudo. Oh, meu Senhor da glória, tem misericórdia. Vai, Senhor Deus, tocando em cada coração, por favor, meu Senhor. Oh, meu Jesus, tem misericórdia. Oh, Senhor da glória, tem misericórdia. Espírito de Deus, vai movendo aí, vai movendo, vai movendo, vai movendo. Oh, Espírito Santo. Tem misericórdia, meu Senhor da glória. Meu Jesus. Espírito Santo de Deus, venha. Vai movendo, vai movendo, vai movendo, vai movendo, vai movendo. Vai, vai tocando. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Espírito Santo de Deus. Meu Jesus, quantas almas angustiadas tem aqui, meu Senhor. Deus, tem misericórdia. Quantas almas angustiadas, meu Senhor, tem misericórdia. Meu Senhor, tem misericórdia. Vai consolando, vai libertando, vai libertando da opressão, vai libertando da depressão, vai libertando da angústia, meu Jesus. Vai libertando da paz. Vai libertando da paz. Vai libertando nesta madrugada, liberta. Jesus. Nós queremos ter paz. Nós queremos, aleluia, ter vida. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. que, agora, não resista o poder, o poder que há no nome de Jesus. Demônios, solta a mente deste jovem, desta moça, deste homem, desta mulher Solta, solta, em nome de Jesus, larga, ela é livre Ele é livre, ele é livre, ela é livre para viver Ode, 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 o Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Mestre. Oh, Mestre da nossa alma. Mestre, 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 Mestre da nossa vida. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, meu Senhor. Toma, meu Pai querido, esta mente. Toma, Senhor, o psicológico. Toma, meu Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Toma, Senhor, toma, Senhor, toma. Toma, toma, toma. Toma a mente, toma a mente, toma a mente. Toma o coração. Toma, Senhor, toma. Toma o psicológico, toma. Toma, 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 toma. É tanto pensamento ruim, tanta visão errada, as coisas equivocadas. Meu Senhor, tenha misericórdia. É tanta perturbação. Vai tirando, meu Senhor, vai tirando, vai limpando. Aleluia. Nos esconda no Teu esconderijo, meu Senhor. Nos esconda no Teu esconderijo, meu Senhor. Meu Jesus, vai visitando, meu Pai, cada vida. Vai visitando, Senhor, cada coração. Vá visitando, meu Senhor. Vá visitando, meu Senhor. Meu Jesus, tenha misericórdia. Dê misericórdia, meu Jesus. Nos dê sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Nos dê sabedoria, Jesus. Nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria. Vá visitando os missionários, nesta madrugada, que estão, meu Pai, nos campos. Vá visitando eles, meu Pai, dando livramentos. Guardando eles, escondendo eles, Senhor, nas Tuas mãos. Visita, meu Pai, querido, nesta madrugada, Senhor. Os que foram, meu Pai, injustiçados por alguma razão. Visita, Senhor, e faça justiça. Visita, meu Pai, as pessoas que foram traídas, porque, meu Pai, querido, é tão difícil. Dói tanto, meu Pai, e tem tanta gente que não sabe lidar com isso. Meu Deus, vai visitando o Senhor nesta madrugada e vai dando estrutura para alguém superar a traição, o abandono. Meu Jesus da glória, nos ensina, meu Pai. Nos ensina a lidar com as coisas. Nos ensina a lidar com as circunstâncias. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima. Queima, 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 Jesus. Queima. Queima aquilo que não presta. Queima aquilo que não vem de Ti. Vem, Senhor, a Deus consumindo tudo. Aleluia. Em nome de Jesus, tome em Tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Meu Jesus da glória. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Eu entrego nas Tuas mãos a vida do Teu povo. Cada vida aqui, cada um. Eu apresente em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por estar aqui. Por orar, por buscar a Tua presença. Muito obrigado. Tome em Tuas mãos. Eu te peço, meu Pai querido. Tome em Tuas mãos. E honra a fé de cada um. Por favor, em nome de Jesus. Amém.